Bom dia pessoal Hoje é dia 10 de março Chegando aqui na Aparecida Não sei se consigo passar ali pela ladeira Monte Carmelo Mostrar um pouquinho da fiera pra vocês Aproveitar já quero deixar um abraço aqui para o Claudio Barbosa Eu agradeço ele Gentilmente, disse que se inscreveu em nosso canal Seja bem-vindo Um abraço pra ele, todas as pessoas aí da sua região Pros seus filhos, pra sua esposa, todo o familiar, enfim Eu agradeço, ele falou que se inscreveu em nosso canal Eu agradeço mesmo de gentilmente, de coração Também quero mandar um outro abraço para... Deve ser um canal, né, pelo nome que está aqui Matuto da Cidade Um abraço para vocês todos da região aí Não falou o local da onde é Eu quero mandar também, desejar aí um outro abraço para o... Para o Júlio Cruz Que sempre tem comentário em nossos vídeos Agradeço ele, né Agradeço também pelo... Vem deixar de seus likes Isso ajuda a fortalecer o canal E o YouTube A impulsionar nossos vídeos Cada vez mais pessoas Que ainda desconhecem nossos conteúdos, né Digamos assim Lembrando que a gente tem vários vídeos aí De sul de Minas Gerais De passar quatro Dá uma conferida, hein Ah, também tem a cidade de... São Lourenço A cidade... Turística aqui do sul de Minas Gerais Muito linda a cidade Vale a pena conhecer Dá a pena pesquisar no Google aí No qualquer vídeo do YouTube Vocês vão ver Diria que é uma das cidades mais bonitas Aqui do sul de Minas Gerais Com certeza está entre as... Top 50 cidades aí Mais turísticas do Brasil Na cidade do inverno também Além das suas águas Né Hítrio-minerais Excelente para os rins Cheguei aqui agora Restaurante da Nuna Pertinho que da ladeira já Vamos ver como é que está ali Se dá para passar fácil Sai da adulta agora, ó Passei pelo restaurante Agora eu passo do barulho em adulto, ó A adulta passa por cima a rodovia Tenta um pouco dobrado hoje Mas está um pouquinho abafado Tenta um pouco Tenta um pouco Tenta um pouco Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Passa bem devagar pra vocês verem como que tá a ladeira hoje. Muita gente hoje. Tem que ver se é engrenado, senão o carro desce com tudo. Tem que ver se é engrenado. Tchau, tchau. 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 Deixa eu ver aqui. Tchau, tchau. 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 20 reais. Essas duas de manga fina ou Sara. Uma por 30 e duas por 50. Carta. Tchau, vou tomar metade. Que legal. Agora vou lá para mim, não é? Essa é a caseira. Bobojaco. Calça Leg. 20 reais. é uma bobojaca 120 no pics vai vir lá de cima vamos adentrar um pouquinho dentro da fira aqui saiu ali saiu ali para falar um bem pendrive para uma ideia agora eu sou tia não é 23 por 50 3 peca por 40 vou vou aqui aqui Sim, sim, por favor, abri aí. Isso aqui é lá, no comecinho aqui. Tênis, comecinho da ala A, que é o vindo da rodoviária. Copa infantil. O quê? Não sei o que é, mas dá aqui alguma coisa. Obrigado. Já pedi, pedi. Hã? Já pedi. Tá, obrigada. Bermuda número 30. Bermuda número 30. Bermuda número 30. Bermuda número 30. Olha os jardins. É. Fique. Calço 65. Obrigada. Não tem bateria, galera? Não tem bateria. Tem nada de bateria? Pessoal, encerrando aqui, então, esse vídeo, se forventouro, você chegou até aqui, comenta, se inscreva. Poo. Ainda bem que é pertinho. Calça tradicional. 1,50. Cuenta. Se inscreva. Obrigado. Obrigado.